A paz do Senhor Jesus, meus amigos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família Conversa na Nossa Hoje é um vídeo que eu estou aqui, acompanhado de pasto que eu vim pegar, chamar o gado que estão lá, estão vindo já e nós vamos estar, não sei se vou mostrar para vocês, castrando nós vamos estar castrando o preto e o grilo o grilo está deitado lá embaixo, não levantou ainda o terneiro, deixa eu ver qual é, o mineiro já está vindo e o preto também vi que ele estava vindo vou mostrar para vocês peguei um punhado de pasta e vem aqui, chamo eles e vem vou mostrar para vocês agora, vou puxar um zoom aqui olha lá, o grilo está lá lá, o grilo a irmã dele, a terneira da mansinha e a salina e a terneirinha estão lá, irmã, ainda não se mexeram para vir vamos estar pegando eles, vai vir um tio da Giovana castrar, não sei se é com eles, dá para filmar ou não tem gente que não gosta de aparecer nos vídeos, né então, se é dado, vou mostrar, se não eu mostro depois que estiver castrado já mas, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, ativem o sininho compartilhem, comentem, dê like e ajudem nós vamos ver se esse gado está vindo, porque eles passaram a manhã inteira chuva, chuva, chuva deixa eu mostrar para vocês não sei se dá para vocês verem ali, bem moiado foi tudo e está bem úmido chuva essa noite, madrugada agora, agora parou de chover mais era para estar chovendo, segunda previsão vem, 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 vem ó, 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 ó vem, 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 vem vem, 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 vem vem, vem, vem vem, vem, vem e as caquedinhas vão fazer o hilagra não buscar eles, mas não, pode mas, depois que estiver com ele já preso ali eu volto, ó, o preto está aqui já notaram, não está o preto? está vindo ali ó, o preto está ali já vem, vem, vem vem, ó, ó, ó vamos, vem vem, 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 vem e os outros estão lá deitados vamos ver o que que dá um pouco nós voltamos com mais alguma coisa o preto já chegou aqui e o grilo nem se mexeu lá daí está vindo, ó o grudo aí é o gaúcho e o mineiro mas o grilo, que é um que vamos capar e o outro, esse preto aqui o preto está aqui, mas o grilo nem se mexeu lá a outra que é bora jogar o capim para eles deixar esse comendo e ir lá tocar o preto o grilo comigo, ó tem os dois que vamos castrar isso aí preto e o grilo aí demos um capimzinho para eles está bonito ser preto aí o grilo também não está feio é isso aí agora é só esperar deixa eu jogar a novinha para castrar olha a boneca bonita que está aí essa novia para fim do mês agora de outubro criar vou ver nas pontas de cana aqui foi jogado um capimzinho para eles virem entrar aqui está dando uns pinguinhos não sei se não vai vir chuva antes o churinho da Joana vai chegar mas enfim, o final está aí fechado os bichinhos é isso aí não sei se O que é que não sai a castração dos terneiros, eu vou debuiar um milho, aqui no live, essa galinha aqui galera se machucou, não sei o que que deu com ela, machucou as costas. Os milhos, os rato atacam, foi ganhando veneno, tem bastante rato, esse até tá bom, o tempo tá dele, vou ajeitar vocês aqui, e vocês vão acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. joga pra trás e joga pra trás essa blusa. Como é que pode, né? Engenharia. Aí, pessoal. Não filmei nosso trabalho aqui. Achei meio ruim, hein? Eu nem filmei. Então, ali, ó. O grilo é estouro. Preto, né? Ele chamou a sogra no nariz dele. Olha o grilo aí. Olha o pretão. Vou puxar uns um daqui pra ele já estar meio ressabiado, ó. Foi deixado a sogra um buçalo nele pra se precisar curar ele você pegar bicho, né? E o tempo não choveu ainda. Acabando de meu milho lá também nem mostrei mais. De debulhar. Debulhar o milho. Nem mostrei mais. E agora tá... Tá até abafado, ó. Suado de coreia atrás. É... Deu uma encrenca aqui, ó. O que acontece? Nós não tinha amarrado o portão. Só ponhamos umas cordas de madeira ali no portão. O... O preto deu no portão ali e veio com tudo. Tinha que coreia atrás. Correndo, toquei mesmo, daí... Castremo ele. E depois daí o grilo, ó. Já tinha desaparecido pra lá. Tive que ir lá tocar isso pra cá. Daí toquei, mas de novo ali dentro, hein? Castremo os dois. Agora os dois. Capada. Vai dar uma descaída, ó. O preto tá sentindo uma dorzinha. Ele levanta o pé lá, ó. Foi. Feito o serviço. Eu vou tirar... Um trato aqui pros bichos, que já... São quatro horas da tarde. Que eu vou começar a chover e já tá tudo tratado aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.